Viu? É só você mandar foto pra mim do meu lado da televisão que eu vou colocar no ar não. Mandou pra mim aqui, filho, eu mando lá pra nave-mãe, pai Maurício de Aruanda e Dani Dutra, o garoto espetáculo da Zona Oeste, malhador, brabo, coloca rapidamente no ar e a gente fala aqui na tela do seu SBT livro. Você já sabe, né? Um escândalo. É, né? Aí, ó, ursinho por filho número 1, ursinho por filho número 1. Vê rápido. Vê rápido. Aqui, aqui. Olha ele. Aqui, ursinho por filho número 1, ele passa na minha frente. Tu ensinou pra ele não, gente? Ursinho por filho, ele quer gostar da região glútea. Vai, me ligou. Tchau, tchau. Vai, vai. Vai, vai. Ele malha só a região glútea. Ursinho por filho número 1. Eu vou falar na hora da barraca do beijo. Por que que usa óculos escuro, hein? Por que que usa óculos escuro? Não tá enxergando direito, gente. 1 e 17. Olha só, gente.